Vamos tomar café, Binha? Vamos? Vamos tomar café? Quer ver, amigos? Por enquanto eu tô com um copo de café. Vamos ver se eu acho o biscoito que tem. Quer pão pão? Vocês viram, né? Foi eu pegar o saquinho de biscoito. Viu? Vai lá passar. Eu vou passar. Bala, ela vem também. Ah, meu povo, ovo agora não. Vou acender a liza. Só tá uma bava. Levantei agora, amigo. Não repara. Agora eu vou ajeitar as coisas. Segura aqui, amor. Vou fazer um sanduíche de pão com ovo. Só que esse biscoito é dela, amigo. É dela mesmo. Todo dia de manhã. Vou passar o pão de pão. Eu compro biscoito de sal. Aí todo dia de manhã dou um prédio com o Zeus. Eu tenho que abrir um pacote pra dar o do Zeus. Eu levo do Zeus. Então, amigo, por isso que quando chama pra tomar café, ela fica de olho. Aí quando eu pego o pacotinho de biscoito, ela vem que vem doida, amigo. É todo dia de manhã tem que dar um biscoitinho pra dar um pro Zeus. O Zeus eu não dei ainda não. Ele subiu lá pra cima. Aí eu puxei a porta. Na hora que eu entrei, porque o meu esposo tava deitado ainda. Senão ele ia ter aqui fazendo uma algazar. Mas daqui a pouco... Mas se ele... Porque ele deve tá lá pra cima. Senão ele já tava na porta arranhando a porta pra entrar, né, Luiz? A bagunça que faz. Viu, amigo? Ela não passa a mão na vassoura pra limpar, não. Quem? A cinta vai comer. Aí, escutou, Binha? Você vai passar a mão na vassoura e vai varrer, senão a cinta vai comer, hein, Binha? Viu, amigos? Tem mais não, Binha. O saquinho tá vazio. Vou abrir lá. É só um. Não pode comer mais que um, não. Vou tratar do seu. Vou dar ração pro seu. Biscoito de sal pode ser até dois pro cachorro. É, até dois. O veterinário me valeu. O de doce tem que ser um só. O de doce não é bom nem dá. É, mas pode dar um. Mas o de sal pode dar até dois por dia pra eles. Né? Acabou, Binha. Fala assim, tchau, pessoal. Já comeu o meu bocôzinho. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.